Olá! Iniciando mais uma conversa com o Lani Menezes. E claro, gente, uma conversa sempre com assuntos relevantes e que soma sempre a experiência dos nossos convidados. E hoje a minha convidada é a médica Guilhermina Galvão. Ela é idealizadora, ela é supervisora do programa de atenção domiciliado ao idoso, conhecido como PAD, da Ilha do Governador. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite e vamos conversar. Vamos conversar. E gente, antes de começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que você vai se interessar, porque o assunto é muito relevante para o nosso conhecimento, eu peço a você para sempre, ó, curtir, compartilhar. E se você ainda não segue o canal, segue lá, acione o sininho, porque toda vez que tem um vídeo novo, você é notificado. E aí acompanha nossas redes sociais. E aí já perguntando, já começando, conta pra gente como é que foi o fundamento, né, desse projeto, desse programa tão conhecido e que atende tantas pessoas. É, a gente, resumindo, porque é uma história longa, nós somos do Hospital Municipal Paulino Werneck desde sempre. E em 1997, eu estava na direção do Hospital e o Hospital Paulino Werneck era o único Hospital da Ilha do Governador, Hospital Geral, com emergência, com cirurgia, com clínica médica, etc, etc. Mas eram o Hospital de Poucos Leitos. Então, os pacientes crônicos davam entrada, iam para a enfermaria, ficavam na enfermaria se estabilizando e depois iriam para casa. Só que pacientes crônicos, eles precisam de acompanhamento. E naquela época, em 1997, as unidades básicas eram muito precárias, muito precárias mesmo. Os postos eram muito precários. Então, o que acontecia era sempre a mesma coisa. O paciente dava entrada, eu costumo dizer sempre como o exemplo clássico. Um paciente idoso faz um AVC, um acidente vascular cerebral, e fica acamado, estabiliza e ia para casa. O ideal seria que ele fosse continuar sendo atendido. Só que os postos, naquela época, não tinham condição. O paciente para conseguir uma vaga de uma consulta era uma coisa difícil, etc, etc. Aí, aquele paciente voltava para a emergência com comorbidades, com infecção urinária, com pneumonia, etc, etc. E, de novo, ocupava o leito do hospital. Então, na época, eu tinha um amigo que era do Inca, e que o Inca sempre fez o atendimento domiciliar dos pacientes crônicos dele. Aí, uma vez, em reunião com os médicos, a gente perguntou como é que a gente vai fazer. Aí, foi a ideia mágica. Se o paciente não pode ir no posto, a gente pode ir lá. Como é que a gente vai fazer? Aí, nós pegamos o know-how do pessoal do Inca, e aí, criamos uma equipe. Era um médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem, um fisioterapeuta e uma assistente social, que eram do Paulino Werneck, éramos todos os estatutários do Paulino Werneck, e faltava como ir. Aí, no início, íamos com o carro nosso. Carro pessoal mesmo. Pessoal, nosso. Cada um com o seu carro. Aí, depois, um empresário aqui da Ilha do Governador, que é amigo nosso, que já era amigo nosso, ofereceu um carro emprestado, de preferência não adesivado, porque era o dono do Cesar Gato, que é da funerária em frente ao Paulino Werneck, e a gente dizia, não, por favor, não adesivado. E a gente brincava e tal, e ele nos emprestou um chevette. Então, nós começamos com um chevette. E aí, começamos, aí fizemos a parte de número, estatística, planilha. Tudo isso para mostrar que valeria mais... O mais importante, eu fiz o levantamento do custo de um paciente no leito do Paulino Werneck. O custo dia de um paciente. Eu, graças a Deus, já tinha feito os cursos da Ensp, da Fiocruz. Então, nós levantamos o custo, um dia, de um paciente acamado no Paulino Werneck. E fizemos o cálculo de quanto custaria se ele ficasse em casa e a equipe indo lá. E ficou óbvio a diferença. Eu sei que a gente não vai falar do número. Não. Mas a gente está falando em relatividade de percentual em torno de quê? 30%, 40%, 50%. 70%. 70% mais barato do mundo. Mais barato, exatamente. E aí, na ocasião, nós fizemos um projeto, levamos ao então secretário de Saúde, que era o doutor Ronaldo Gazola, e que ele disse para nós exatamente o seguinte. Pensa grande, começa pequeno, mas começa. Vamos lá. E começamos. Aí ganhamos uma Kombi, a Unimed nos deu uma Kombi. Eu me lembro perfeitamente, nós apresentávamos em tudo quanto é seminário, simpósito, etc. Aí um profissional da Unimed me perguntou, doutora, o que a senhora precisa? Digo, eu preciso de um veículo. É o que a gente precisa. Nós todos os estatutários, nós já temos um emprego, temos um hospital, precisamos de um veículo. Aí nós ganhamos uma Kombi. E a Kombi do PAD foi circular na ilha durante muitos anos. Aí, com o tempo, em 2010, isso de 97, em 2010, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro decidiu expandir o PAD para os outros hospitais. Mas aí foi por uma organização social. Nós, estatutários, continuamos no Pauliano Werneck e Salgado Filho, Miguel Couto, foram também com suas respectivas equipes PAD, de acordo com o número de pacientes acompanhados. Em 2011, o Ministério da Saúde expandiu para o Brasil inteiro. E aí foi criado o Melhor em Casa. Que é esse desenho. Exatamente, exatamente da mesma forma, com protocolos próprios, mas exatamente a mesma coisa. E nós começamos lá atrás. Nós somos os pioneiros. Ficamos sabendo depois, com o tempo, que a doutora Mariana Borges, que hoje é a coordenadora do Ministério da Saúde, do Melhor em Casa. Nós começamos em agosto de 97. A doutora Mariana Borges começou em janeiro de 98, em Betim. Nossa, com certeza. É, pelos mesmos motivos, ela começou em Betim. Eu brinco com ela, ela é parceiríssima, nossa amiga. Eu digo, naquele tempo não tinha internet. Então, a gente não sabia o que se fazia. Não, não se sabia o que fazia. E aí, hoje, é um programa fantástico no Brasil inteiro. Hoje, o Ministério da Saúde, inclusive, gratifica o município por equipe, para poder fazer o acompanhamento do paciente acamado. Tem protocolos próprios e tal. E é isso. E a gente tem um prazer imenso de ter começado isso lá atrás. E continuamos. O Paulino Ferneck fechou, mudou de perfil. O Evandro Freire assumiu como hospital da Ilha do Governador. Só que nós permanecemos no espaço do Paulino Ferneck. A nossa sala se manteve lá. Porque a equipe Paulino Ferneck, ela cobre toda a Ilha do Governador. Aí, deixa eu aproveitar uma pergunta. Quando você fala desse grupo multidisciplinar, é composto de quais profissionais? Hoje, até pelo protocolo do Ministério, são 40 horas médico. Cada equipe, que chama de EMAD, Equipe Multidisciplinar de Atenção do Amiciliar. Atendimento do Amiciliar. Então, é 40 horas médico, 30 horas enfermeira, 3 técnicos de enfermagem e um fisioterapeuta. Como todos nós somos estatutários, nós temos a carga horária própria do município do Rio de Janeiro. E nós, com o fechamento do Paulino, eu pesquei os profissionais para a segunda equipe. Porque a Ilha do Governador justificava, por habitante, justificava ter uma segunda equipe, ter duas EMADs. Então, nós hoje temos duas EMADs e tem a EMAP. A EMAP é a equipe de apoio, que é a fonoaudiologia, a psicologia, a assistente social e todos os outros profissionais. E nós não só não temos assistente social, porque no município do Rio de Janeiro, na época, na saúde, assistente social não era da saúde, era da Secretaria de Assistência Social. Mas, os nossos contatos, nós utilizamos, todos somos equipes, PAD. Então, as assistentes sociais das outras unidades nos dão apoio. Então, sem... Isso vai alinhando. Mas, olhando o tempo, a gente está falando de mais de 20 anos. Sim, 27, para ser mais exato. 27. Nesse período de 27 anos, você olhando assim, o que você sente que mudou especificamente? Desse grupo que vocês idealizaram, iniciaram e para a aplicação hoje, o que você sente de maior mudança? A grande mudança, primeiro, as possibilidades. Nós hoje temos três veículos para poder levar as equipes profissionais, para poder agilizar o atendimento. Nós temos três equipes, nós temos facilidade para conseguir determinados exames. Nós temos as clínicas da família, que dentro da Ilha do Governador é tudo o mesmo espaço. As clínicas da família acompanham, pela atenção básica, os moradores da Ilha do Governador. Isso, por exemplo, se nós temos um paciente que mora na descrição do Cacuia, esse paciente vai ser nosso e vai ser do PAN, Nilton Alves Cardoso, a clínica da família Nilton Alves Cardoso. E a gente tem um diálogo muito bom com todas as alunidades, porque o paciente é nosso. Ele vem para nós, tem alta, volta para a clínica da família. A clínica da família acompanha e, quando percebe que há algum tipo de estado crítico, em vez de ele ir para o hospital, ele volta para nós. E a ideia é desospitalizar. A ideia é não deixar o paciente no hospital. Não só pela questão custo, mas principalmente pela questão de saúde. É porque você tem mais facilidade de você ter infecção. Exato, o paciente frágil, a imunidade é baixa. Além da questão psicológica, né? Sim, além do psicológico, da família, etc. Então, é uma coisa muito gratificante, porque a gente participa com a família, a família participa conosco. Então, nós passamos um período, enquanto o hospital estava fechado, nós tínhamos algumas dificuldades, mas agora não, agora nós estamos com o nosso espaço, a nossa sala. E aí, a gente... E esse amor, você é médica? A sua formação inicial e a especialização médica foi qual? Aí é que tá, eu sempre quis ser médica. Tem uma história de vida complicada, de família, de pobre, etc, etc, etc. Eu sempre trabalhei, sempre precisei trabalhar. E eu sempre quis ser médica. E eu fiz formação cirúrgica. Que legal! Eu sou obstetra, sou cirurgiã ginecológica, fiz proctologia. Então, a minha formação médica é cirúrgica. Mas, na Ensp, na Fiocruz, eu fiz saúde pública. Eu fiz toda a parte de especialização de saúde. Por isso essa percepção fácil de você observar a necessidade do paciente. Porque o paciente cirúrgico, ele é um paciente paciente. Ele é passível de precisar de um clínico, de precisar de um cardiologista, de precisar de... De dar uma continuidade àquele tratamento. Exatamente. E o paciente crônico, que é o nosso foco, que foi o nosso foco desde então, porque o Paulino tinha poucos leitos, e esse paciente crônico ocupava um leito durante muito tempo, o que é ruim para ele e era ruim para o hospital. Então, o paciente crônico, ele precisa de cuidados especiais. E o PAD dá esses cuidados especiais. O paciente permite que a equipe o atenda no domicílio e dê suporte para a família, qualifica a família para como cuidar, ensina a família, capacita a família como cuidar. Fica até como um olhar de fora também para aquela família. Sim. Até se tiver alguma situação onde possa existir alguma violência contra esse idoso, vocês conseguem ter essa percepção. Com certeza. Você tem um olhar muito mais amplo, inclusive de auxílio ao familiar, ao cuidador. Nós antigamente tínhamos, estamos pensando em voltar ao grupo, cuidando do cuidador, cuidando de quem cuida. Porque é necessário. É. É importante. Então, tudo isso no acontecimento do todo dia, do cotidiano. Doutora, eu tenho um pai que fez ontem 90 anos. Ah, que bom. E uma mãe de 86. E assim, o ano passado foi a primeira vez, com 89 anos, que meu pai ficou doente. E eu tive muita dificuldade no início de identificar e perceber o quanto era complicado uma família com doença dentro de casa. Sim, sim, sim. Porque eu sou filha única. É. E é só você. É só eu. E ali eu me perdi. Eu tive que ter muito apoio. Claro. E agora eu consigo elaborar melhor a dinâmica da casa. Com certeza. Então, como é importante esse olhar, né? Eu senti muita falta disso, porque eles não moram na ilha, eles moram lá pelo lado do Maracanã. Mas assim, essa saída, essa identificação. E aí eu tive que começar a buscar na clínica da família, tem algum fisioterapeuta que pode? Sim, claro. Lá, e aí orientou. Então, a gente começa a ter um pouco mais de percepção. Por isso que eu falei bastante, gente, sobre a importância desse bate-papo. Porque, às vezes, a gente não olha, né? E a gente está dentro de um país que está numa tendência muito grande do país. E a gente precisa cuidar para ter uma saúde melhor, para ter uma condição, né? Se você me permite, a gente está, claro, num país que está envelhecendo e que precisa envelhecer com qualidade. Então, enquanto você não envelhecer, cuide da sua própria saúde, para que quando você estiver mais idoso, a sua saúde não esteja tão precária. Isso é importante também. Agora, uma vez estando já numa situação precária, é necessário que se tenha o apoio. As clínicas da família no Rio de Janeiro foram de uma importância fundamental. Muito grande. Porque a clínica da família dá o apoio à família, em especial àquele paciente acamado. Mesmo que ele já não tenha mais o acompanhamento do PAD, mesmo que ele já tenha tido o alto acompanhamento do PAD, a clínica da família continua acompanhando. E a gente aqui na ilha tem essa facilidade de que, claro, ele vai continuar idoso e vai continuar doente. Então, qualquer sinal de descompensação, a clínica da família entra em contato conosco, para que a gente entre no circuito, para que ele não precise internar. Para que ele não precise ir ao hospital. E assim, talvez, cair mais a sua condição de saúde, né? Exatamente. E isso vale para o Rio de Janeiro inteiro, o município todo. Salgado Filho, Francisco Silvatelio, Miguel Couto, todos têm o PAD trabalhando dentro dessa mesma dinâmica. Nossa, eu fiquei, quando eu li, nessa própria retorna, aí a minha pergunta vai ser isso. Como é que ficou o coraçãozinho com o retorno da maternidade de Paulina Vernet? Não, foi muito bom. Foi muito bom, porque eu sou obstetra. E aí, ter visto que ficava o tempo fechado, depois abrir, foi tão, né? Foi, foi muito gratificante, foi muito bom, foi muito bom mesmo. Às vezes, eu fiquei olhando as matérias e eu vi exatamente isso, a profundidade do que a gente tem, assim, esse trabalho da gente poder entender, sabe? E apoiar, porque muitas vezes, como a senhora falou, existe um programa no Federal, né? Que é Melhor em Casa. Que é esse. Que é o PAD. Que é o PAD. Que eles só trocaram o nome. Exato. Porque no Brasil ele é Melhor em Casa. No Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, foi pactuado, é o Melhor em Casa, mas foi pactuado de continuar o nome PAD, que foi o nome original. Então, é o Melhor em Casa. Nós temos um trabalho de assessoria com o município de Maricá, que eu também trabalho lá no município de Maricá. Lá, eles são o Melhor em Casa, porque já começaram o Melhor em Casa. Então, o SAD, Melhor em Casa. Mas, como aqui no Rio nós fomos os pioneiros... Ou seja, foi o projeto piloto. Sim, aqui no Rio foi. Que viabilizou, que fez toda a medição financeira, no sentido de falar, olha, eu tenho aí quase 70% de redução de custo, e aí foi espalhando isso. Claro, e hoje tem no Brasil inteiro. Programa Federal. É, no Brasil inteiro. Nossa, muito legal. E a escolha? Você começou falando assim, ah, eu tive uma história, né? Porque o nosso bate-papo também não é só do projeto, mas também do ser humano, da Guilhermina Galvão, que tem toda essa paixão aí que a gente hoje usufrui dessa possibilidade do seu olhar. Como é que, olhando o passado dessa formação e olhando as formações atuais na medicina, como é que é visto esse olhar para o outro? Por que eu estou lhe falando isso? Porque eu senti muito, nessa visão que eu falei, de começar a conviver com a questão da saúde dos meus pais, eu me deparei com profissionais de N situações. Sim, claro. E eu peguei uma geração nova, também da UFRJ, que alguns eram tão amáveis, com tanta humanização, e peguei outros que não estavam nesse sentimento, era muito pontual no técnico. Como é que a gente vê isso? Houve alguma mudança de lá para cá? Lá, antigamente era mais paixão? Não, não, lá sempre foi a mesma coisa. Porque é o indivíduo, é a pessoa, é o ser humano. Naquela época, a população era menor, tanto o usuário como o profissional. Hoje, nós tivemos um aumento populacional, tanto de usuários como de profissionais. Mas é mais ou menos a mesma coisa. A mesma coisa. Tem que ter muita paixão para viver na saúde. O ideal é que se tenha. A paixão, ela é grandiosa. Deixa eu fazer um comentário com você, que eu estou preocupada com a hora. Nós fizemos um trabalho recentemente, que vocês cobriram, com uma senhorinha amiga nossa, que passou a ser nossa amiga, dona Auro Estela, que fez 100 anos. Aquilo foi uma coisa tão gratificante para nós, que é uma família parceira, ela continua para a gente nossa. E ver acontecer e poder, digamos assim, registrar isso, foi muito gratificante. E teve muitas. Não, eu ia lhe fazer essa pergunta. Qual que você destacaria, eu sei que deve ter várias, mas uma história para compartilhar conosco desse prazer de você olhar e falar assim, valeu a pena todo o esforço, todo o sacrifício, toda a luta, porque colocar um projeto novo não é fácil. Sim, claro. A gente não está falando de algo particular, pelo contrário, a gente está falando de recursos públicos que têm muito mais dificuldade. Claro, claro. Qual que você destacaria, além dessa? Nós temos vários. Nós temos vários. Toca no coração. Nós temos vários. Eu não posso te dizer individualmente, porque a gente tem que ter autorização familiar. Mas tem vários pacientes que fizeram história com a gente, que a gente inclusive hoje ainda tem, tem pacientes que são mega parceiros e que continuam conosco, porque é o prazer, é a família que chega junto, é o paciente que... Você não vai pegar um paciente crônico e vai sair dançando valsa. Ele vai ter as limitações, vai conseguir chegar até um determinado patamar e daí a ideia é a manutenção do patamar com a família tendo suporte, com a família tendo apoio e a gente chegando junto. É porque olhando pela história de 27 anos, você já pegou o idoso do início, que aí já vem, dependendo da família, você já está pegando o idoso dessa família com a segunda geração de idosos. Sim, 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 tem vários, 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 só que eticamente a gente não pode orientar. Mas é muito interessante, né? E hoje, olhando, dona Guilhermina, o que seria ainda um sonho para realizar dentro dessa área que você pudesse falar assim, ó, eu ainda tenho esse sonho aqui, ou você acha que dentro desses programas, a gente, dentro do que você iniciou, idealizou lá, você já está cumprindo, ou o que é mais? Não, a gente sabe que é mais, mas o programa Melhor em Casa Federal já dá suporte, o necessário. Então, a gente está, como o Paulino ficou fechado há muito tempo e a gente não tinha muito espaço, então, o que a gente está querendo voltar a fazer são as reuniões com os cuidadores, bater o papo junto com cuidadores reunidos, com a psicóloga, com todo mundo. Isso que a gente está, um foco nosso, assim, de imediato, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E tocar a vida, fazer com que a coisa aconteça e é muito bom, a Ilha do Governador é interessante, porque é uma cidade do interior fechada. Então, você vê as famílias e nós temos uma paciente que foi paciente nossa, não era idosa, era uma jovenzinha e que era um neuropata grave, crônica, tinha tracostomia, eles moravam numa situação muito ruim, numa das comunidades da ilha e ficou conosco até o óbito, a gente sabia que lá não lembrávamos o tempo e a mãe continua amiga nossa. A mãe continua amiga nossa e recentemente ela me manda uma informação dizendo que consegui a minha casa, olha que coisa boa. Aí fiquei muito feliz, contei para a equipe e tal, porque a gente continua fazendo contatos, a gente continua tendo os contatos, mesmo que o elo permanece, mesmo que o paciente já tenha partido. E nesse contexto, não sei se você pode nos ajudar numa reflexão, quando a gente fala dos idosos, a gente ainda também tem um quantitativo muito grande que mora sozinho. Como é que fica esse olhar? Porque eu vejo assim, mais uma vez, a partir dessa oportunidade que Deus me deu de acompanhar a saúde dos meus pais, eu convivi com alguns dentro dos hospitais que eram sozinhos e às vezes eu estava ali, eu tinha uma senhorinha, eu tentava ajudar dentro daquele contexto ali de ajudar ela a ir ao toalete, como é que é visto isso? Pois é, para o melhor em casa, isso é um problema. Porque um dos protocolos é que o paciente acamado tenha um cuidador. Um paciente acamado que mora sozinho, ele não tem condição de sobreviver. Então, quando a gente identifica, aí a gente tem protocolos, avisar o Ministério Público, aí a coisa adquire um outro olhar, um outro volume. O melhor em casa, ele foca no paciente acamado ou semi-acamado e que tem uma estrutura familiar mínima, básica. E aí tem outros recursos e tal, aí a gente toca. Consegue dar a direção. E para quem vai estar ouvindo a gente, que ainda não conhece o programa, como é que se chega no programa? Bom, hoje, tanto o da ilha como todos os outros, é via SUS. SUS. Via SUS. Ou um hospital do município do Rio de Janeiro ou uma clínica da família. A equipe, o hospital identifica um paciente internado, acamado, que tenha perfil, aí ele manda via CISREG para o PAD da região, da área e a gente recebe via CISREG e a gente acompanha. No nosso caso, aqui na ilha, quando a gente recebe um paciente, por exemplo, um paciente que foi daqui da ilha, mas está no Salgado Filho. Aí o Salgado Filho manda para nós. Aí a gente vê, vê o endereço, vê onde é que está, faz a visita, aí identifica a clínica da família a qual ele é adscrito. Então, a gente faz o contato e é via SUS sempre, seja ou do hospital ou da clínica da família. E essa visita, essa frequência, depende do estado da saúde. Mas, em média, a gente, tendo de um idoso que, aparentemente, já não está acamado, já saiu do hospital. A gente está falando de uma frequência o quê? Mensal? Não, depende. Ele é acamado no hospital e é acamado em casa. Ele vai para casa acamado. Então, dependendo da circunstância, se ele conseguir, se tiver condições clínicas de evoluir de tal forma que ele consiga deixar de ser acamado, aí ele passa para a clínica da família que vai dar continuidade. Se ele vai continuar acamado, ele vai continuar pelo PAD e ir com a clínica da família até a família estar devidamente capacitada de cuidar e aí a gente dá alto e a clínica da família continua. Dá continuidade. Dá continuidade. Nossa, gente, eu estou bem emocionada. É muito gratificante. Devo te dizer que é muito gratificante. Muito lindo. A senhora está contando e sabendo que está dando uma sobrevida para essas pessoas. É muito gratificante. Com qualidade, né? Exatamente. O importante é a qualidade. E para a gente, você que só está aí com o tempo corrido, me fala para a gente ir concluindo, eu imagino, e agradeço demais a sua presença. O que a senhora falaria ali para fechar esse nosso bate-papo quanto ao PAD? O que a senhora falaria? Eu acho que o PAD, ele foi uma coisa que foi nascido do grupo, que viu uma necessidade e foi sendo construído na medida do tempo, na medida das condições. Fundamentalmente é SUS, ou seja, é direito de todos, é gratuito. Então, o SUS tem por obrigação, no próprio conceito de SUS, de cuidar das necessidades do usuário. E a gente construiu nesse período e a construção é permanente, aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, com as clínicas da família, que também acompanham os usuários. E a ideia é, digamos assim, a gente não diz que fechamos o sonho porque não fecha, porque é um crescimento contínuo e sempre acontecem novas coisas, sempre surgem novas tecnologias, sempre surgem novas formas e a gente está construindo e vamos combinando. O que fazer é cada vez melhor. Que bom! Gente, eu sei que ela está muito corrida, por isso que a gente está fazendo rapidinho, mas a gente não podia deixar de trazer esse assunto, essa conversa sobre o PAD aqui para vocês. Para vocês que não conhecem, por favor, conheçam. Tem o direito, como ela falou, dentro do contexto, se enquadrar nessa composição. É importante, porque os protocolos são feitos pelo Ministério da Saúde, porque, primeiro, o paciente tem que estar dentro dos critérios clínicos do PAD. Já aconteceu há muitos anos atrás, a gente faz uma entrevista e tal, aí o familiar, há muitos anos mesmo, o Paulinho não estava aberto ainda, não, minha paciente, minha mãe é acamada, não sei o que, tarará. Aí eu, inclusive, fui fazer a visita, quem veio abrir a porta foi a paciente, que estava de vassoura na mão. Ah, meu Deus! Então, é importante que os protocolos sejam reais, porque aí você usa o recurso com realmente quem precisa. Para quem tem necessidade. Os protocolos do Ministério da Saúde do Melhor em Casa e que tenha cuidador, e um cuidador que seja responsável, que assuma e que possa, por exemplo, a equipe avisa, tal dia é programada a visita, aí vai lá e o cuidador tem que estar presente para poder receber, não só a equipe, mas como também as informações, que vão estar sendo passadas. Os protocolos, aquilo que está sendo feito, medicação, medicação é sempre via susto, etc, etc. Ok. Então, só agradeço mais uma vez. Eu agradeço a você, desculpe a correria, o William Notícias, como sempre, nos acompanha sempre, e nós estamos agora na nossa base, lá no Paulino Werneck, como todo mundo conhece, estamos lá para eventualidades e circunstâncias de tirar dúvida, e vamos tocando. Que bom, que bom. E parabéns mais uma vez por esse amor. Muito obrigada, mas é todo mundo, é equipe, a gente só inventou a moda. Não, mas olha que grande invenção maravilhosa, porque se nós tivéssemos profissionais que olhassem sempre com esse olhar crítico, de melhorar não só a condição do hospital, porque está ali um custo muito alto, e principalmente olhando para o paciente, a gente estaria muito bem. Claro. Então foi a partir desse olhar de paixão, de amor, de respeito por aquele ser humano que a gente está tendo aí um projeto tão bonito. E se você me permite, só para fechar, o que nos enche de orgulho e que nos emociona, que aquilo que foi uma ideia maluca de um hospital pequenininho da Ilha do Governador, hoje é o Brasil inteiro. É o Brasil. Hoje é o Brasil inteiro. O Brasil inteiro tem acesso a esse recurso. E aí cada município desenvolve e faz de acordo com a sua necessidade. A partir de um protocolo básico, mas aí... Exatamente, o protocolo do Ministério vai tocar. Mas então, é isso que a gente agradece por isso. A Ilha do Governador, de parabéns. Com certeza. Toda a equipe, tá bom? Olha, gente, um beijo para vocês. Beijos. Muito obrigada por estar conosco. E olha, vem conhecer cada vez mais esses projetos maravilhosos. E desculpe a correria. Obrigada. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.